Acreditam na paixão à primeira vista? À primeira vista, não diria. Eu vou reformular a pergunta. É melhor, é melhor, é melhor. A pergunta é, estão apaixonados? Talvez sim, talvez não, quem sabe. Mas ele já está apaixonado. Paixão é uma palavra muito forte. E é preciso usá-la com cuidado, ainda para mais no contexto em que estamos. Essa pergunta também foi feita durante a Lá de Mel. A nossa pergunta foi, estamos extremamente interessados. E acho que a gente continua assim. A gente não busca muito dar nomenclatura às coisas. A gente só deixa as coisas corretas. Mas essa nomenclatura de estamos extremamente interessados, a mim parece muito interessante, desculpem. O Elson e a Mariana estão a viver uma grande paixão. Penso que também é uma das relações que vai perdurar. Eles são, nota-se que são um só. Eles tiveram tudo perfeito, já viram? Lidos. 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 Aliás, vou perguntar ao próximo casal se estão extremamente interessados. Muito interessados. Obrigado.